Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Nofax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Ark Survival Evolved, onde hoje, hoje eu tenho um negócio muito bacana pra fazer. Seguinte galera, seguinte, vocês estavam falando pra mim, eu tava querendo também, a gente vai mudar um pouco a nossa base. Tá meio estranho assim a iluminação, porque eu tô com o gama um pouco aumentado, porque tá de noite, se eu colocar o gama normal a gente não vai ver nada. Mas o negócio é o seguinte, a gente vai sair daquela base ali de baixo, deixa eu mostrar pra vocês a base ali embaixo, tá vendo? Aquela base ali é um negócio temporário, tava ali faz bastante tempo, ali é meio chato porque tem muito sarco, tem muito bicho que nasce na água, entendeu? Eles ficam enchendo o saco durante o dia, durante a noite, durante quando eu não tô online, é a desgraça toda. Então eu decidi construir uma base, eu não quero sair muito longe, então a gente vai construir a base aqui em cima. Aqui em cima, não sei se vocês lembram, era uma puta floresta, é que os caras vieram tipo assim, o Pedro, o The Crow, vieram assim, ó, vocês querem uma ajuda? Eu falei, eu quero mano, vou mudar de base, ah, vamos aí. Olha o que os caras fizeram, os caras não sabem brincar, velho. Os caras destruíram a floresta em cinco minutos, mano, acabou a floresta, tá ligado? Mas a ideia é o seguinte, eu vou usar todo esse pedaço aqui de cima, tá vendo? Aqui tem uma pedra bem grande, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó. Eu tenho que ver como que eu vou fazer isso, treado, mas a ideia é eu usar essas pedras aqui como proteção pra minha base. Eu vou murar tudo aqui em cima, tudo melhor, mas vai ficar bonito. Então eu vou limpar todo esse pedaço do terreno, eu também liberei as tubulações de água aqui, eu vou subir uma tubulação de água, ainda não sei como, mas eu vou subir uma tubulação de água daqui, de lá de baixo até aqui em cima, a gente vai colocar alguma coisa de água aqui, eu vou descer uma ponte até aí embaixo, vai ter um monte de coisa aqui, cara, vai ter um monte de coisa aqui. Então, essa é a ideia do episódio de hoje, a gente vai construir aqui. O que eu preciso fazer inicialmente é limpar essa área, já foi limpadas as árvores, já tá metade, agora eu tenho que pegar aqui a minha picareta e começar a quebrar todas essas pedras aqui, pra gente quebrar tudo aqui, mano, mas vai dar certo, vai dar certo, vai ser legal. Galera, é o seguinte, apareceu um bronto aqui perto, enquanto eu tô construindo ali, não quero dar spoiler pra vocês ainda, a gente vai domar o bronto ao mesmo tempo, mano. Aqui é muita coisa ao mesmo tempo, a gente faz de tudo, Fih, faz de tudo. Deixa eu fazer o seguinte, a gente pegar os narcóticos aqui... Ai, tô desidratado, tô desidratado. Vou pegar esse 77 aqui e eu acho que por enquanto dá, por enquanto dá. A gente vai trazer ele aqui pra perto de casa, como sempre, pra domar mais fácil. Então, vamos aqui, eu tô sem comida, isso não é legal, isso não é legal. Deixa eu... Enchei minha garrafinha aqui. Tá, comida depois eu vejo o que eu faço. Acho que tem frutinha em algum lugar. Tá, deixa eu ver onde é que é. Peraí, Fih! Jogar algumas coisas dentro do... Jogar algumas coisas dentro do carne aqui, porque eu tô pesado. Tá, você... Deixa eu comer essas frutinhas aqui. Zero, zero. A gente já vai dar uma aliviada. Tá, acho que agora eu não tô mais tão pesado, não. Ah, tá ali o rapaz, ó. Ó lá, que bonito. Que bonito. Que nada ele não tem sossego, velho. Eu tô puxando ele mais pra perto aqui. Beleza, vamos atravessar o rio com ele. É, vamos atravessar ele, vamos atravessar ele. É que aí ele vai bater na nossa base e os bichos vão atacar, velho. Melhor não. Será? É, porque o pronto quando bate, ele bate em tudo, velho. Aí os bichos vão ficar putão e vão atacar ele. Aqui tá bom, ó. Eu vou pegar a tartaruga e aí... Aquele mesmo esquema de ontem. Demorou. Então ele vai pegar a tartaruga lá. Deixa eu tirar esse bicho de perto aqui. A tartaruga tanca pra caramba dano. Vocês já viram? Então, é tranquilo, mano. É tranquilo. Deixa eu só pegar e comer mais frutinha aqui. Que negócio tá feio. Peraí. É bem tranquilo domar ele, cara. Não é muito complicado, não. É bem sossegado. Ô, você nessa tartaruga é uma piada, velho. Mano, essa tartaruga é aquela lesma, velho. Vai pela água, vai pela água que é mais rápido. É, boa, boa, boa. 45 flash. Será que dropa ele? Acho que dropa. Acho que dropa. Ó, o Pedro comentando da casa. Vai ficar top demais essa casa, mano. Ai, ai. Beleza, vamos ver. Quero ver o que Nali atacando esse bicho. Peraí, não taca ainda não. Deixa eu bater nele primeiro. É muito piada essa tartaruga, mano. Vai, manda bala, manda bala, manda bala, manda bala. Toma. Já toma. Já toma. Já toma. Já toma. Ai. Eu tô pesado, mano. Pode ser o crocodilo no passivo. Tem que tirar ele da água, senão a gente vai dormir ele, mano. Seus bichos estão tudo atacando. Peraí que ele sossegou um pouco. Sossegou nada. Ele tá bugado ali. Vamos tirar ele aqui mesmo. Eu tô com medo dele cair na água. Vem pra cá, filho. Vem pra cá, filho. Vem pra cá, mano. Pronto, pronto. Cara, esse bicho não vai dropar, não? Ainda bem que ele é vesgo, né, mano? Cai, mano. Você não vai cair, não, filho? Caiu. Haha, rapaz. Pronto. Pronto. Agora é tranquilo. Agora é tranquilo. Vou pegar minha flash de volta aqui. Vou pegar a maioria. Agora é só o seguinte. Narcobarry nele. Nossa, soltou por desse bicho. Nossa, vai ser sossegado isso aqui. Joga esses major berry aqui. Vou pegar mais lá e deixar nele aqui, galera. Não tem segredo. É só ficar domando ele aqui. Demora umas duas horas pra domar esse bicho aqui. E é só esperar. Não tem jeito não. Pronto, galera. Nossa, nossa. Depois de não sei quanto tempo, velho. Demora muito isso aqui. É que eu não fiquei aqui, né, mano? Eu fiquei fazendo a base lá. Eu vim aqui um pouquinho, fazer a base. Vim ali um pouquinho, fazer a base. A base tá gigante já. Mas calma, eu já vou mostrar pra vocês. Negócio aqui é domar o Bronto. Que beleza. Olha que bonito, que bicho. Lembra que eu falei pra vocês no segundo episódio onde eu vi um Bronto? Que um dia eu ia domar, ia montar um desse. Bigfoot. Esse aqui vai ser o nome. Bigfoot. Mano, tá aqui, ó. Olha lá. Olha o tamanho do bichão, velho. Olha o tamanho do bichão, mano. Olha aqui. O carne fica ridículo perto dele. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu acessar ele aqui. Nossa, até difícil de acessar. Tá, deixa eu... Como é que eu acesso você, filho? É aqui. Nossa, como é que eu acesso o inventário do Bronto, velho? Ah, aqui. Beleza. Vamos por a cela dele, que os caras armaram eu. Armou. Deixa eu só ver o negócio. Carne... Me segue, filho. Vem cá. Me segue. Enable following. Deixa eu ver esse bicho com a cela. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho do bichão. Não dá nem pra ver a cabeça dele. Tá escuro. Olha isso, velho. Deixa eu subir nele aqui. Mano, eu fico até o tamanho que eu fico em cima dele. Ai, que piada, velho. Ah, piada. Nossa, olha isso, mano. Olha o tamanho desse bicho. E que base que eu vou botar esse bicho aqui? Nem na base nova vai caber essa desgraça. Tá, porque você tá parado, filho. Você bugou, né? Nossa, como é que eu vou descer dele, velho? Caraca, mano. Até pra descer desse bicho é trampo, mano. Deixa eu... Ai, cara. Tá, fica aqui, carne. Subindo Bronto de novo. Mano, olha o tamanho do bichão, velho. Esse bicho aqui, pelo que me falaram, ele é bom pra pegar frutinha, cara. É, eu tô vendo que com o carne aqui não vai dar muito negócio, não. Tá, bora. Olha ele correndo. Nossa, o bicho é muito lento, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Bronto aqui, eu vou levar o carne e vou levar o Bronto depois, porque não dá, não. Então, beleza, galera. É o seguinte, ó. Tamo aqui na base. Dá um bizu. Dá um bizu. Olha isso aqui, mano. O que que não é uma ajudinha, né, mano? Os caras cataram mamute, os caras destruíram a floresta, mano. Olha isso aqui. Olha quanta madeira tem aqui, mano. Vocês não tem noção de quanta madeira tem aqui. É muita madeira. Dá um bizu. Ficou muito louco, mano. Isso aqui é só o portão, tá, galera? Eu vou começar a construir a casa agora. Olha aqui, mano. Eu não posso falar muito. Olha o que tá madrugadona agora. Olha isso, velho. Olha que bonito que tá ficando, mano. Portãozão. Eu liberei esse portãozão de pedra. Que bolado. Olha que coisa bonita. Ó, ó. Ó. Fecha, filho. Olha lá que bonitão, mano. Fih, essa aqui vai ser a nossa base, mano. Vai vir bolado. E outra coisa. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu derrubei um raptor, mano. Um raptor. Derrubei um piteiro, velho. Piteiro dacto pousou ali. Belezão. Veio aqui. Tomou a flechada. Caiu, mano. Level 51, mano. Então estamos tentando domar essa desgraça aqui. Deixa ele aqui. Não é difícil domar ele, né? O único ruim dele é que o topor dele desce muito rápido. Então temos que ficar aqui esperando, 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 esperando. Agora eu vou construir a casinha ali. Eu vou ver mais ou menos o que eu vou fazer. Mas olha como que vai ficar a base. A ideia é a seguinte, galera. Esse portão aqui vai ser só pra bicho pequeno. Tipo assim, até um carno. O carno entra. T-rex. O bronto. Eles não entram aqui, infelizmente. Então a gente vai ter que pensar em outra coisa. E também não tem coisa d'água, né? A gente tem que puxar as coisas d'água. Esse pedaço aqui, ó. Ficou um quintalzão, galera. Isso aqui não tem nada, tá ligado? É minha base. Porque... Ah, mas não tem muro no fax. Mas, galera. É uma montanha. Olha aqui. Olha aqui. Não tem como vir aqui, mano. O único lugar que tem como vir aqui é esse pedaço que eu fechei, velho. E tá tão bem fechado que não entra nada. Nem d'ilo passa ali, velho. Então, se quiser entrar, vai ter que entrar por aqui. Só essa pedra aqui que tá mais ou menos aqui que talvez dê pra entrar. E dá pra entrar por cima, claro, né? Não tem como, né? Então, essa é a ideia. Aqui vai ficar o lugar pro dinossauros. Aqui vai ser o portãozão com a minha base. Minha casa vai ser nesse pedaço aqui, que eu não sei como que eu vou fazer ainda. Eu vou fazer uma pequena, depois eu vou aumentando ela. E as outras coisas, Ford, essas coisas, vai ficar tudo pra esse lado aqui. Então, eu vou fazer a casinha. Uma casinha bem pequena, por enquanto. Porque a gente vai ter que pegar muito recurso. Eu vou ter que correr atrás do mamute. Isso aqui é um projeto de longa data, né, galera? Longa data. E a gente vai depois trazer todos os bichos lá de baixo aqui pra cima. Olha lá. Olha lá os dois brontos, mano. O bronto do quinalho e o meu bronto aqui do lado. Olha que beleza. Tá bonito, cara. Tá bonito o negócio aqui. Beleza, galera. Eu terminei aqui esse piteiro, velho. Nossa, depois de muito tempo. Na verdade, hoje é um outro dia. Era mó tardão quando eu terminei de domar o piteiro. Então, eu terminei, pus ele na base e fui dormir. Eu já migrei mais alguns dinossauros lá pra cima. Tá faltando só a tortuguita, que eu tô sem cela dela. Eu já liberei a cela pra fazer aqui. Eu já vou fazer a cela dela. Pra gente subir com ela também. E o piteirodacto vai me ajudar muito agora. Por isso que eu tive que domar ele ontem. Por causa do seguinte. O que tá faltando é o seguinte. A gente tem que puxar a água lá pra cima, né? Porque a água é um negócio complicado. E como é que a gente puxa a água? A gente tem as tubulações aqui de água, tá vendo? Essas aqui, pu-pu-pu-pu-pu-pu, que eu liberei os engrams. São esses engrams aqui. Eles são engrams básicos. É uma tubulação de irrigação, mas a gente consegue também usar ela pra... Como eu posso dizer? Trazer água pra algum lugar. Então a gente tem a tubulação aqui, que esse aqui é o tubo de intake. A gente tem que pôr ele na água. E os outros a gente vai levando até onde a gente quer. E esse cara aqui, que é esse cara aqui, ó. Calma aí, eu tenho um aqui. A gente consegue colocar container dentro dele. Então a gente vai conseguir encher a garrafinha e tudo mais. Então é uma boa. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui com o piteiro. Eita, tá dando treta lá. Olha a treta, olha a treta. Olha a treta do Raptor. Ah, tá. É o Kinali, acho. Não. É alguém. Alguém tá pegando... Tá pegando o Prime aqui. Não tem problema. Aqui esse tempo tem Prime. Ai, senão eu vou apanhar os caras aqui. Então é o seguinte. Eu vou puxar esse tubo por aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o intake aqui. Seis. Deixa eu ver como que eu consigo colocar esse cara. Hum, 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 hum. Tá. Eu tenho que descobrir como que eu consigo colocar ele. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu deixar o piteiro na... Na coisa por enquanto. Porque eu vou ter que ver como que eu consigo colocar. Hum, entendi. Entendi. A gente tem que colocar ele perto da terra, acho. Eu não consigo colocar ele só na água. Consigo? Ah, consigo também. Então a gente vai colocar ele aqui embaixo. Assim, eu quero subir o cano por aqui, mais ou menos. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se dá pra colocar aqui embaixo da água. Deixa eu ver aqui. Aqui é fundão esse pedaço aqui. Deixa eu ver. Aham. Aham. Consigo. Tá. Tá bom. Deixa eu ver como que eu faço pra subir isso aqui. Pera aí. Então a gente tem... É... Deixa eu abrir o inventário aqui. Eu tenho que ficar esperto aqui. Porque se não... Esse aqui é inclinado. Eu acho que é esse depois. Isso. Aqui, ó. A gente coloca o inclinado aqui. E a gente começa a subir o tubo com o vertical aqui. Deixa eu pôr aqui. O vertical eu tenho bastante. Então a gente põe aqui, ó. É... Ê. Não sei. Vertical. Opa. Aí sim, mano. Agora é só subir. Aí eu pego o piteiro e subo com ele. Deixa eu pegar o piteiro da acção lá. Porque o piteiro vai me ajudar muito nisso aqui. Por isso que eu precisava do piteiro da acção. Não adiantava nada eu não ter o piteiro. Porque... Ah, como é que eu ia subir o tubo? Não ia ter como, mano. Não ia ter como subir o tubo. Eu ia ter que... Sei lá, velho. Como é que eu vou subir essa paredona aqui, mano? Impossível. Impossível. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente pega o piteiro aqui. A gente pega aqui o 6. E a gente consegue... Para. Encaixar um tubo em cima do outro, ó. Coloca um... Ai, que beleza. Vai ser fácil isso aqui. Vai ser fácil isso aqui, velho. Vou subir isso aqui até lá em cima. Pronto, galera. Olha aqui, cara. Ficou meio bizarro esse negócio aqui. Mas dá um bizu. O importante é que deu certo, ó. A gente conseguiu subir o tubo lá de baixo. Olha lá. Olha que beleza. Tomara que funcione isso aqui. Ai. Ai. Nossa, eu dei quando acontece isso, mano. Ó, piteiro. Mardito. Ai, caraca. Cadê você? Vem cá, mano. Vem. Me segue. Vem. Vem. Venha, 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 venha. Ai, cara. Eu odeio quando eu caio na água. Onde é que eu não faço piteiro tentar entrar na água. Mardito. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Isso. Beleza. Eu tô com medo dos bichos querem me pular de cima até aqui embaixo. Não. Nenhum deu follow. Beleza. Menos mal. Então é o seguinte, galera. A gente puxou lá de baixo até aqui em cima. Tá vendo? Bonitinho. Então a gente puxa de dentro d'água aqui pra cima. Colocando em take lá em cima. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou puxar esse tubo. Tentar puxar até embaixo da minha casa sem ficar muito alto isso aqui. Nossa, esse piteiro é bugadão, mano. Para aqui, filho. Aí, ó. Pousa, mano. Pousa, filho. Ô, fiel. Caraca, mano. Véio, pousa. Nossa, tá bugado esse bagulho aí. Piteiro bugadão. Aqui. Pronto. Ó, tá. Deixa eu... Deixa eu parar de me seguir. Você vai pousar? Tá, vamos fazer o seguinte. Pronto. Dá um follow. Ah, pronto. Pronto. Agora você pousa, né? Porque você tava me seguindo. Então a gente vai puxando o tubo aqui. Certinho. O tubo reto. Tá vendo? Tentando não bugar muito, porque isso aqui deve bugar tudo o dinossauro, mano. Deixa eu ver. Ah, não. Eu posso... Ah, tá. Ele não é estrutura. Ah, menos mal, cara. Mas tudo bem. Eu não quero deixar ele feio, de qualquer forma. Eu vou tentar cobrir isso aqui depois, mas a gente vai puxar ele até embaixo da minha base lá. Beleza, galera. Terminamos de puxar o tubo. Vocês não tem noção de que gambiarra que ficou. Acabei liberando aqui o tubo com a cruz. Por causa do seguinte, galera. Eu descobri que esse tubo aqui não faz curva. E a única forma de tentar levar ele mais ou menos pra onde você quer é usando a cruz. Olha que coisa gambiarrada que ficou. Tem uma cruz aqui. Tem uma cruz aqui. Tem uma cruz aqui. Tem um tubo subindo ali. Tem outro tubo subindo ali. Tem um tubo mais... Nossa, cara. Tá uma bagunça. Mas o importante é que deu certo. Vamos colocar aqui o negócio e vamos torcer pra isso aqui dar certo. Espero que dê certo, velho. Coloca aqui. Água. Água. Ah, que ótimo. Olha aqui. Ó. Tá. Ah, beleza. Eu consigo encher o negócio aqui assim, ó. Ah, show de bola, mano. Aí sim, hein, mano. Aí sim. Só que eu vou craftar outro negocinho desse aqui por causa do seguinte, cara. Eu quero fazer um chuveirinho aqui fora também. Eu puxei um tubo aqui pra cima. Eu quero deixar um chuveirinho aqui fora também pra ficar bonito. Ó, gostei desse negócio aqui, mano. É só vir aqui que eu tomo água. E dá pra distribuir mais pela base, entendeu? Não precisa ser só esse, mano. Dá pra distribuir vários pela base. Tudo... Se você for ver, eu puxei dois tubos pra cima do mesmo tubo. Então, cada tubo que eu quiser, eu posso puxar isso aqui, mano. Sensacional, mano. Ficou muito bom isso aqui. Dá pra puxar por baixo. Ele passa pela... Ele passa pelo negócio. Mano, agora a gente tem água aqui, viu? Que sensacional. Não precisa de mais nada agora. Agora é só correr pra brava. Não, precisa terminar essa base aqui, né? Tá na metade. Eu vou dar uma voada nela pra vocês. Depois eu pego uma dele e coloco ali fora. Vocês já entenderam como que é. E só pra mostrar pra vocês o final, mano. Essa base ficou sensacional. Ô, guia. Vou pôr de novo meu piteiro. Na piteira é o negócio da... Por estamina mesmo, mano. Eu não vou atacar com ele mesmo? Então tá tranquilo. Vou dar um pouco mais de vida depois. Um pouquinho mais de... Ah! Pra carregar peso, cara. Se eu colocar isso aqui no pterodáculo pra carregar peso, ia ser show de bola, mano. É... Cadê a capacidade? Ele tem um pouquinho de capacidade. O negócio é por capacidade mesmo. Mas é isso aí, galera. Essa aqui é a base. Ou pelo menos o começo dela. Agora a gente tem que farmar muita madeira pra continuar, galera. Muita madeira mesmo. Os caras me ajudaram muito. Muito obrigado ao Pedro. Muito obrigado ao Pedro. Os outros caras lá que estavam me ajudando. O The Crow. O The Crow ajudou bastante também. O Kinali também ajudou. Todo mundo ajudou, mano. Tá? Vai ficar da hora isso aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que foram vindo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo a gente domou dois dinossauros. Esse pterodáculo. Terceira vez domando pterodáculo. O Bronto ali embaixo. Bronto boladão. Bigfoot. Show de bola. Gigante. Cara, é muito grande esse bicho. É muito louco. E fizemos essa base bolada. Essa primeira base. Puxamos água. Fizemos tudo, mano. Muita coisa, velho. Muita coisa. E olha o tamanho do coisa aqui. É tudo nosso isso aqui. Tá vendo? Essa montanha aqui é tudo nosso, velho. Nasce os bichinhos. Mas depois a gente põe mais coisa. Vai parar de nascer. É tudo nosso aqui. Tudo nosso, cara. Show de bola. Show de bola. Posso pôr o dinossauro aqui. Olha o tamanho do quintal. A única coisa que falta agora é o seguinte. Eu tenho que fazer mais umas ramblas pra subir com os dinossauros maiores, né? Que nem a questão do Bronto. O Bronto não sobe aqui. Só que eu tenho que fazer um portãozão estilo aquele lá da frente, lá. Cadê? 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 Ó, o portãozão que o Kinali fez. Olha esse portão, mano. Você acha que eu não vou usar ele depois? Eu vou ter que usar. Pedir permissão pra ele pra usar. Porque eu vou ter que entrar com os bichos aqui também, né? E eu quero fazer uma parte de baixo na minha base também, que é a parte aquática, onde eu vou deixar os bichos. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que eu parei o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Talvez nos próximos vídeos eu vou tentar tomar um mamute ou... Na verdade, eu tenho que tomar um mamute. Eu tenho que tomar um megalodon. Eu tenho que tomar um tigre. Eu tenho que tomar uma águia. Eu tenho tanta coisa pra domar. Eu tenho tanta coisa pra fazer isso aqui. Deixar essa base gigante e tudo mais. Tem muita coisa. E é isso aí. Se você tá gostando da série de Arkham, não esquece de sentar o dedo no like. Vamos explodir esse like aqui, galera. Eu sei que vocês estão curtindo muito essa série. Eu tô muito feliz, muito animado em fazer essa série. E eu tô muito feliz que vocês estão curtindo. E é isso aí. Muito obrigado a todos que eu parei o vídeo até aqui. Um grande abraço e... Fui!